Olá, meus náticos! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos de resenha, né? Aproveitar aí a quarentena pra cuidar dos cabelos, tá? E o meu, nesses 15 dias que eu fiquei em off pra vocês, sem postar vídeo, tá? Bem cuidado. Olha, esse balanço, este brilho. Fiz uma progressiva caseira aqui, ó. Eu me apaixonei, mas vai ser coisa pra outro vídeo. Hoje a gente vai falar de Hidralis, que é este aqui de banana. Eu falei com vocês no vídeo do... Ah, esqueci! Eu tô esquecida hoje, tá? Lembrei no vlog, tá? Que eu tinha achado esta belezura de hoje, quando queriam comprar as aderações dessa marca pra poder usar. E não tava encontrando. E encontrei numa farmá... Numa biboquinha aqui, nova, que abriu, que vende cosméticos. Aí, Hidralis, e essa aqui é a de banana. Gente, que eu me apaixonei. Olha isso. Maravilhosamente maravilhosa. Mas antes de a gente falar sobre essa belezura, vamos lá para o nosso mini passo a passo. Vem comigo! Tchau, tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se vocês querem ter um cabelo bem nutrido, bem brilhoso, bem macio, bem hidratado, essa aqui é a melhor pedida. De antemão, isso aqui se trata de uma hidratação ou, no meu caso, uma nutrição que serve para todos os tipos de cabelos e químicas. Tá? Tanto para quem usa ene, tilglicolato, guardidina, sódio, qualquer tipo de química, porque se trata de uma hidratação. Tá bom? E essa aqui é a de banana da Idealize. E como eu falei a vocês, não sei se vai ser fácil de achar, porque geralmente as nutrições e hidratações dessa máscara, você só acha pela internet. É muito difícil. Não sei se no Rio, em São Paulo, tem mais facilidade. Mas aqui na Bahia, em todas as lojas de cosméticos que eu vou, eu nunca vi dessa linha. Não é à toa que eu estava pensando em pedir pela internet, porque eu estava procurando aqui e não estava achando. E foi uma surpresa para mim, eu achar aqui em uma lojinha que tem aqui perto de casa. Bom, eu comprei a de banana e a outra que eu comprei foi a de verniz, que eu vou trazer resenha para vocês. Mas fiquei louca para testar logo a de banana. A de banana tem um cheirinho de vitamina, de banana mesmo, tá? Um tipo de vitamina que eu gosto. E toda vez que eu falo a Virgínia que eu estou tomando, ela fala, não acredito nisso, eu me recuso. Que é aquele cheirinho de vitamina, de banana, com mamão, maçã e farinha láctea. Então se você gosta, assim como eu, para mim ela tem esse cheirinho. E ela é assim, amarelinha, com os pontinhos pretos, né? E eu achei esses pontinhos um pouco, um tipo uma areazinha. É uma hidratação não muito consistente, ela é emoliente, tá? Não é muito consistente e também não é muito rala. Mas se eu virar aqui, ela vai despencar. Então eu não vou fazer esse teste. Essa aqui é o pote de 1kg. E eu paguei R$13,99. R$14,00, tá? Tanto nessa como na outra. Se eu fosse comprar pela internet, no caso, pelo Mercado Livre, que é por onde que eu ia pedir. Eu ia pedir um kit com 10 ou é 12 hidratações dessa marca, tá? E ia me sair mais ou menos esse kit para mim por R$120,00, tá bom? Então eu pensei muito antes de comprar, porque viria 12 hidratações. E a gente viu aquele medo assim, eu vou gastar esse dinheiro para comprar doce pote de hidratação e não der certo no meu cabelo. Mas ainda bem que eu já achei um local aqui que vende aqui em Cajacite, né? Então eu vou lá comprar as que eu quero testar. Mas vamos lá falar dessa banana. Gente, é banana mesmo, tá? Ó, banana. Tá bom? Ela fala aqui que ela é altamente nutritiva, proporciona aos fios uma hidratação profunda, recuperando os fios danificados com alta concentração de fibras, potássio e vitaminas. Auxilia na reposição de nutrientes, deixando os cabelos saudáveis e brilhosos, tá? No modo de usar, você vai lavar o seu cabelo com o seu shampoo de preferência. No caso o meu, eu opto a usar shampoos mais cremosos, tá? Eu evito de usar shampoo transparente, a não ser que se for uma reconstrução. Aí sim eu uso o shampoo transparente. Mas durante o dia a dia é um shampoo mais leitoso, shampoo mais cremoso. Vai lavar o cabelo com o seu shampoo de preferência, tirar todo o excesso da água na toalha, passar o creme, mecha por mecha e deixar agir por 30 minutos. Se vocês quiserem, posso ser... Não vai sair, tá? Não vai sair. Não vai sair esse nome. Se vocês quiserem aumentar mais aí a força de hidratação, coloca uma touca térmica. Pronto, tá? Porque não vai sair como eu queria dizer, mas eu vou escrever aqui. Deixa quieto. Acontece. E deixa agir por 20 minutos, finaliza como desejar. Eu usei a escova rotativa, botei na touca e olha. Olha esse cabelo. Olha o brilho desse cabelo. Olha o brilho que ele deixou. O cabelo está maravilhoso, hidratado, sabe? Pra quem tem um cabelo super ressecado, enquanto encontra uma hidratação que realmente faz efeito, é sensacional. E eu tenho um problema com banana, tá? Toda aquela hidratação que eu faço de banana, independente que ela seja caseira ou já hidratações assim, preparada, nunca dá certo no meu cabelo. Mas essa daqui foi simplesmente sensacional. Eu adorei o resultado do brilho, da maciez que ela deu nos meus fios. Maravilhosamente ótima. Gostei demais. Fica aqui uma diquinha pra vocês, tá? A máscara capilar de banana da Hidralize. Se vocês acham essa máscara com facilidade ou já usaram, deixa aqui nos comentários pra mim que eu quero saber. E assim também você vai poder ajudar outras meninas que possam sair da sua região e não sabem aonde encontrar esta belezinha. Mas se na sua cidade não tem, só... Digo uma coisa a vocês, só pela internet. É bem isso. Porque é realmente difícil de achar essa hidratação dessa marca aqui em Salvador. Pelo menos no centro, em alguns bairros que eu já fui. Nunca vi dessa hidratação dessa marca por aqui, tá? Achei, foi um milagre. Ainda bem, eu espero que a dona da loja continue comprando. Porque eu vou continuar comprando com ela. Né? Bem isso aí. Então tá aqui mais uma dica pra vocês. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Se gostou, dê seu like. Compartilha o vídeo, tá? Ative o sininho. Deixa aqui seu comentário. Ative o sininho pro YouTube lhe avisar. Que tem vídeo ali toda semana. E agora eu vou colocar pra vocês, sim. Toda semana, certinho, vídeo pra vocês. Tá? Não vou deixar mais vocês na mão. Porque o negócio aqui agora é trabalho. Vamos começar a levar esse canal a sério. Então é isso aí. Amé, de um cheiro. Fique com Deus. Bye. Que eu fui. Tchau. Tchau.